Olá pessoal do Papo de Mãe, a pergunta é, quanto eu posso passear no meu bebê na rua? Quem responde é a pediatra doutora Fernanda Viana. Bom, o passeio com o bebê é uma questão de bom senso. O bebezinho chegou em casa, acabou de nascer, ainda tem que tomar as vacinas, é um bebezinho que está começando a ser amamentado, suas defesas estão ali, não são tão boas, você não vai pegar seu bebê e levar para um shopping, levar para uma festa de família, levar para um lugar cheio de gente. A gente também não vai proibir esse bebezinho de sair, porque senão a mãe vai ficar enlouquecida três meses fechada em casa. Então, bom senso. Vai sair com o bebê? Leva o bebê no sling, protegido, para que ninguém queira ficar pegando o bebê, encostando no bebê, pondo a mão no bebê. Aliás, muito cuidado, em rosto de bebê e mão de bebê não se põe a mão, tá? Não ser a mãe, ninguém põe a mão. Então, a gente não proíbe de sair com o bebê mesmo, porque o bebê precisa ir no pediatra, precisa vacinar, precisa sair para tomar sol, mas tem muito bom senso. Nada de festas, nada de lugares fechados, não vai levar ela numa festa ou num supermercado, ou num lugar de compras, num lugar desse, com muita gente, muita parcimônia. E após os três meses, depois de vacinação, depois que a criança está um pouquinho mais espertinha, até dá para ir, mas também lembrar de nada de exposição a muita gente. E não só o sair de casa, mas também, o bebezinho chegou em casa, começa aquela coisa de querer visitar. Gente, não tenha vergonha, limite. O bebezinho vai crescer, vai todo mundo poder chegar perto do bebê. Mas, assim como sair de casa, também a visitação. Então, vamos dar um tempo para o bebê, muito bom senso. A mãe não precisa ficar presa em casa, mas também proteger esse bebezinho aí. Pode sair, mas com muito cuidado. E nada de exposição, nada de levar o bebê no metrô, num ônibus lotado às seis da tarde, que isso é perigoso. O bebê está exposto, sim. Obrigada, doutora. E continuem acompanhando o Papo de Mãe nas redes sociais, no portal, na Rádio Estadão e na TV Cultura.